Caminhão... quebra tudo Tocando forte da forte já sai Forxta Chegou na área Caminhão quebra tudo E aí? Eros Autopalantes Caminhão quebra tudo DJ Gordo Mix O pai tá no controle Taca le pau nesse som, moleque DJ Leandro Borges de Uberaba, Minas Gerais Caminhão quebra tudo Aqui sim toca forte Módulos raios Módulos raios Módulos raios Módulos raios O nome dela é Caminhão quebra tudo DJ Leandro Borges de Uberaba, Minas Gerais DJ Gordo Mix Caminhão quebra tudo Aqui sim toca forte Módulos raios Eros alto-falantes Eros alto-falantes Tchau, tchau.